Placa de vídeo processador e hardware na terabyte, parceiro. Comprar lá, links na descrição. Porra baratinho, maluco. O crack é igual o João 1010. Só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. O cara me deu uma porrada, eu atravessei para o outro lado da parede, maluco. Que porra é essa, cara? O cara me deu uma porrada aqui, eu fui para lá e apareci aqui do outro lado. Porra, qual é o sentido dessa merda, cara? Caralho. Porra, ali atrás tem um cão, porra. Caralho. Tem um buraco de minhoca, cara. Que o cara vai para o outro lado. Porra. Porra, jaboné, filho da puta. Porra, cara, qual é o golpe do cara? Ele não bate. Ele está na frente do maluco, faz um poder ali. E não sai nada. Não é só X. O gordo fica louco, maluco. Os caras ficam loucos quando tocam essa música do... Porque os gordos querem... Eles ouvem essa música. Eles querem trocar porrada, só que eles não conseguem... Porra. Ficar dois minutos em posição de combate. Por causa do Doritos. Aí os caras começam a suar Doritos, mano. Já viu o gordo suando Doritos? Por isso que eles gostam tanto do mortal. Porra, dá não sei o quê. Porra, o gordo fica maluco, mano. Eu não ouvi essa porra. Me explica aí, vocês que são uma pica. Nego, eu estava falando pra caralho lá. Porra, dá não sei o quê. Dá Duggen, dá Duggen. Queria entender uma coisa. Caralho, esse ninja é o boneco mais tosco da história. Porra, do maluco é cego, cara. O cara é cego e quer lutar. Porra, imagina eu tô lutando com um cego. E o Ken do NBL. Olha ele aí. Merda. Lembra que tu congelava... Tu congelava e depois que congelava de novo ele ficava congelado? Lembra dessa porra? Caralho, o boneco fica quicando. Que porra é essa, cara? Caralho, o boneco fica quicando. Round 2, luta. Não. Tchau, tchau. Aposentadoria no escambal. Sonya wins. Imagina o tamanho desse moleque. Caralho, o boneco picante que é foda, né? Que isso, cara? Caralho, o boneco picante que é foda, né? 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 Pegou o Jay, tomou uma surra, mané. Como é que é a cordinha do Scorpion? Porra. Passa amanhã, Adiel. Já vem esse cano, cheio de bolinha. Caralho, o cara ainda tá falando pra eu jogar com o controle, mano. Joga com o controle. Joga com o controle, joga com o controle. Ah! Puta que pariu, demora. Pô, essa porra que cano é foda, cara. Não dá pra defender. Ah, o Sub-Zero é mó japonêsão marrom, mano. Scorpion wins. Fatality. Aêra! Caralho, impossível! Caralho Esse aí, vocês acham que tem quantos quilos? Será que é sub esse aí? Será que é sub esse, mano? Parece que tem uns quilos a mais, hein? O cara joga mesmo com a mão cheia de gordura, mano Não, vocês já perceberam que nesses jogos online Caralho, tá cada vez mais complicado de jogar, maluco Porque nego é muito viciado, cara Nego é muito viciado Tipo, tu vai jogar aquele jogo lá, o Apex Caralho, no primeiro dia já tinha nego um level 50 já Pô, o foda é que eu só sei os golpes do Sub-Zero Caralho, o Kung Lao ficou velho, mano Já viu aquele eu, patrô e as crianças? Que eles ficam tudo gordos ali Ficam rolando pela casa, já viu? Pô, tu vê quando o maluco é gordo, cara Quando tu fala assim, pô, peguei o Sub-Zero Ele fala o quê? Sub-Zero É tu caralho, é um gordo Escroto, grande pra caralho Sub-Zero Kano Raiden É gordo pra caralho Toma, Kong 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 Caralho, não vem desse golpe não, hein, pô Caralho, que porra de golpe é esse, pô? Toma, Kong Toma, Kong Toma, Kong Toma, Kong Toma, Kong Toma, Kong Passa amanhã, Kong Mó velho do caralho Sai fora, seu velho do caralho Velho, maluco Porra Qual é o problema dos caras que não conseguem defender voadura, cara? Os caras não jogaram Mortal 2, não? Fatality Porra O maluco deve estar chorando Esses caras quando perdem, maluco Eles ficam chorando Eles brigam com a mãe, mano Quando perdem Porra, mãe Cadê meu hambúrguer, mãe? Porra, mãe Tá sem ketchup, mãe Porra Ficam bolados Que a gente tem que levantar E levantar pra eles é foda, mano Porra, já tentou levantar com 100 quilão? PC amarelado da Switch Carol É foda Caralho, Switch Carol Tinha um PC amarelo, maluco Fiquei com a maior pena, mano Caralho É a Switch Carol renderizava o vídeo em WMV Caralho, maluco Porra, esse Deni não Esse Deni é foda Vou banir esse maluco Pô, filho da puta Joga pra caralho Foda Esse Deni é subscriber do canal? É subscriber, Deni Subscriber Ainda bem que tu é Subscriber Senão eu ia te banir Maluco viciado, cara Caralho, maluco Fazendo tanto golpe Que tu não consegue Cara, a boneca foi quicando no alto Toma, Caetana Toma, Caetana Toma, Caetana Come Alibaba Alibaba Não tem o Raiden não Alibaba Toma Caralho A mulher tava bolada no meu negócio Tchau, porra Bato mesmo a mulher Dia de mulher é o caralho Ainda dou esse poder aí, ó Ainda dou esse poder aí, ó Gostei do Scorpion Scorpion Do Scorpion Always somewhere I'll miss you I'll miss you When I'll be I'll be back To love you again Always somewhere I'll miss you When I'll miss you When I'll be I'll be back To love you again Caralho Já vi que o maluco é viciado pra caralho Toma, otada Por que a gente ficou no chão? Qual o teu problema, cara? Ei, filho Por que você não ficou no chão? Igual as outras pessoas Ah, não Por que o cara fica voando Igual uma bichona Caralho Caralho Você pode ficar ridículo, cara? Porra, o cara vai quicando Você não pode fazer nada O braço vai quicando O braço vai quicando Quica, 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 quica Eita, caralho Não pode ficar quicando aí, cara Não tem problema nenhum Não quero jogar mesmo, não Só quero ver você ficar quicando Não, o cara podia ficar tomando porrada direto Sem conseguir reagir Mas quicar É foda, né? É, mas o David Jones perdeu um patrocínio de cadeira gamer Porque a cadeira não aparecia Ele era tão gordo que tampava a cadeira inteira Aí o nego tirou o patrocínio dele De cadeira gamer Esse foi um dos motivos Para ele ir para a casa do Educoff Fazer a cirurgia de... Na verdade, o plano era do Educoff De levar os youtubers gordos para a casa dele Para arrancar parte do estômago deles Fazer a cirurgia do estômago deles Nos youtubers gordos Para poder implantar no próprio Educoff Isso era o que acontecia na casa Por isso que o David Jones Quer dizer, o David Jones Perdeu o patrocínio da cadeira Porque a cadeira não aparecia Foi procurar a cirurgia de estômago Acabou conhecendo o Educoff Decidiu fazer o reality da casa da Fat Mansion Do Educoff Só que lá eu não sabia O plano do Educoff Era arrancar o estômago dos caras E emendar no dele Eu vi essa porra no Treta News da Deep Web Aquele moleque do Treta News Tá ligado? Aquele do moleque Parece o formigão Marceus Versoza e Daniel Versoza Eles têm um canal na Deep Web Onde conta Só essas histórias Essas histórias mais cabeludas Quem é que acha Educoff um merda? Quem é que faz essa porra De arrancar o estômago dos outros Para emendar no próprio estômago? Só para ficar cada vez mais gordo e mais escroto É foda, né? Quem é o seu? Não sei nem quem eu escolhi, mas Ué, escolha a sua Ai, que que é foda, maluco Ah, porra Não, 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 não Aí não Caralho, eu agarrei o cara Porra, Scorpio Tu tá mais manjado do que não sei o que, Scorpio Ah, porra O cara me matou Matou o Sulizero com o chute na canela, maluco Matou o Sulizero com o chute na canela Como é que pode? Psh, o cara Ah Porra Psh Porra Fode Caralho Psh 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 Lesionou E torceu, torceu Porra, maluco Deve ter doído pra caralho esse chute, mané Pro cara cair daquele jeito ali Psh Desmontou Um japonêsão do caralho, maluco, embaixo da máscara Porra Na minha época ele era uma caveira Porra, virou um japonês escroto Parece o Foster É o Foster essa porra Cara, tu vai batendo na porra do Scorpio Aí tu vê que é o Foster É, do nada virou Aí vem o Nego Não, mas esse não é aquele Scorpion Esse é o É o outro Scorpion Que, porra, aconteceu um Um negócio Quando o Raiden voltou no tempo Que o rosto dele voltou a ser normal Na imagem de caveira Vai tomar no cu, porra O Nego fica inventando essa porra Essas histórias escrotas Pô, o Raptor era tão maneiro, cara O Nego estragou o boné O Nego estragou o Reptile Foster é gente boa Tô ligado Eu não entendi porque o Foster parou de fazer vídeo Não entendi Tá uma cuspida na cara 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 Gancho Voadora Voadora e banda Gancho Cuspida na cara Bolinha Bolinha Pois é O Reptile ficou parecendo um jacaré escroto Olha lá Porra de bicho escroto, cara Ele parou porque o público de Harda Chorão demais Nego chora mais Que o Ronaldo Quando perdi Em Benchmark Por Fast Ah, essa porra de Benchmark É mó viadagem Quero ver quem pega mais mulher que eu Se o cara pega mais mulher que eu Eu fico puto Agora perdi em Benchmark Se o cara Ó, se o cara pega mais mulher do que eu Dá Bate mais do que eu Na porrada Na porradaria ele me ganha Se o cara tem mais dinheiro do que eu Essas são as coisas que me deixam puto Pega mais mulher que eu Bate mais do que eu Tem mais dinheiro que eu E é mais bonito que eu Só isso que me deixa puto São as quatro coisas que me deixam puto Pô, tu bota o cara pra bater Mas não bate O moleco não bate, cara Ele não fica parado no canto Gente, o Beto Sigil que é o Que é o dublador Agora tem o Cinebench R20 Pô, tá deixando Vou fazer um vídeo Esse Bench tá deixando a galera louca O novo Bench R20 Cinebench R20 O Bench recomendado por Faster Benchmark Vou fazer um vídeo desse O Bench recomendado por Faster Benchmark Vou fazer um vídeo desse Vou fazer um vídeo desse O Biel de novo, mano O Biel não desiste Toma porrada, mano Cara, tinha o subset Tinha o Scorpio Infra Vermelho Vocês viram? Total Khan Total Khan O maluco é cheio de Samambaia Atrás Aqui, aqui Cheio de Samambaia Caralho Já que eu vamos entrar pelo sul Vocês dois pelo oeste Reúnam-se aqui Entrada norte E depois? É só pegar e ir embora? Se resistir, vamos capturá-lo A resistência pode ser mais possível Não, mano Não esquentem Se isso acontecer, Sub-Zero Nem vai saber o que vai atingir Cara Porra, vida, mano Nasceu na Bahia No Carnaval Johnny Cage veio passar o Carnaval Na Bahia Ela nasceu lá Porra, um monte de Sub-Zero, cara Meu Deus do céu Certo, eu vou na frente Vou ser idinho por ali Mexam-se Mexam-se Oxi Ninguém viu eles ali Escondidos O importante é ser você Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Bizarro 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 Pane no sistema Alguém me desconfigurou Ah, onde estão Meus olhos de robô Pense Fale Compre Beba Veia Bog Não se esqueça O que vão fazer? Meu pai sempre te elogiou muito, Sub-Zero Ele quer conversar Fala É sempre a primeira escolha Certo Vamos tentar socar Agora Espere Passei As ruas e lugares Quero ver quem é capaz Você ligar esse grupo Mas eles não te seguem Ai, que foi ensaiado É sempre te ver o filme todo em câmera lenta Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que gostei Eu vou equalizar você Numa frequência Que só a gente sabe Nossa aldeia, Sandu Foi o epicentro de uma batalha terrível Mal conseguimos escapar por mim O maluco falou que eu quero ir na telepata Bom, sem querer ofender, mas Vocês, né, que souber amigo, não vem pra isso, né? Porra, porrada comendo, maluco Cegão Não sabe nem o que que tá acontecendo Ai veio O maluco tá lá todo cego Ai aparece o Nightwolf lá atrás de Nightwolf Porra, como é que ele sabe, cara? Que era o Nightwolf Nightwolf Cegão Ai o maluco deu um golpe nele, ele nem viu O maluco deu um golpe no dia 3, cara O maluco acertou o cego, pô Toma seu cego, filho da puta O cara nem ia ver nada Pô Pô, covardia, cara Depois ele veio Porra, Johnny Cage Johnny Cage tá lá atrás Porra, Johnny Cage É sobre o amuleto de Shinnok Porra, o Johnny Cage sentado atrás dele As suas proteções F.E. Shaolin Ninguém pode passar por tudo isso Pô, que cego pra caralho, mano Pô Que bizarro, cara Porra, como é que o cego sabe Ele é telepata, mas caralho Ele mexe em computador, caralho Tem um monte de poder Porra Ele também achava graça de tudo O maluco deu um podendo cego Devo bom cego O maluco cego caiu todo torto, cara Pô, tá usando a venda pra quê? Não, deve ser porque o olho dele deve ser escroto Deve ser branco Igual o do... É porque se tirar aquela porra Ele enxerga, tá ligado? Ele não é cego, não Ele fica só zoando Tirar aquela porra ali Ele enxerga, porra Só um pano, cara Ele aperta bem assim Pra ele enxergar entre a parada, tá ligado? Pra ele não ficar totalmente cego Por isso que ele sabe onde cara tá Por isso que ele sabia que era o Nightwolf, entendeu? Ele aperta bem a venda Que aí a parada estica Aí ele consegue ver Deve estar falando a verdade Porra, cara Tu botar alguém da Bahia pra dublar É sinistro Porque o sotaque é muito forte, cara É a mesma coisa que tu botar um paulista ali Corintiano E aí, mano Tá ligado, mano Coração de malandro bate na sola do pé, mano Tá ligado, mano Porra, caralho Porra, tu dá ver, maluco Total Khan, Total Khan Porra, tu tá ligado, mano Somos emissários Precisamos falar com Total Khan Aqui Temos o sistema oficial de Redding Precisamos falar com Total Khan E aí, mano